Por onde eu for, aonde eu tocar, quando eu louvar, tudo irá mudar A vida brotará, o medo fugirá, pois em minha vida corre o rio de Deus Por onde eu for, por onde eu for, onde eu tocar, onde eu tocar, quando eu louvar, tudo irá mudar A vida brotará, a vida brotará, o medo fugirá, pois em minha vida corre o rio de Deus Aí você diz assim, olha, flua em mim, a água da vida Aí pro seu irmão, flua em ti, a água da vida, flua em nós, a água da vida do rio de Deus Posso me alegrar no Senhor Jesus, que ao ressuscitar me deu salvação A água da vida, fluiu em meu ser Por seu amor, eu posso viver, por sua graça eu posso celebrar, pois a água da vida flui em meu ser Por onde eu for, por onde eu for, aonde eu tocar, quando eu louvar, tudo irá mudar A vida brotará, o medo fugirá, pois em minha vida corre o rio de Deus Por onde eu for, por onde eu tocar, quando eu louvar, tudo irá mudar A vida brotará, a vida brotará, o medo fugirá, pois em minha vida corre o rio de Deus A água da vida brotará, a água da vida brotará, o medo fugirá, pois em minha vida corre o rio de Deus Posso me alegrar do Senhor Jesus, que ao ressuscitar me deu salvação A água da vida brotará, o medo fugirá, por sua graça eu posso celebrar, por sua graça eu posso celebrar, pois a água da vida flui em meu ser Por onde eu for, por onde eu for, por onde eu tocar, quando eu louvar, tudo irá mudar A vida brotará, o medo fugirá, pois em minha vida corre o rio de Deus A água da vida brotará, o medo fugirá, pois em minha vida corre o rio de Deus A água da vida brotará, o medo fugirá, pois em minha vida corre o rio de Deus A água da vida brotará, o medo fugirá, por sua graça eu posso celebrar, o medo fugirá, por sua graça eu posso celebrar, 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 por sua gra Tudo irá mudar A vida aprontará O medo fugirá Pois em minha vida Sua em mim É a água da vida Flua em ti A água da vida Flua em nós A água da vida No rio de Deus Flua em mim A água da vida Flua em ti A água da vida Flua em nós A água da vida No rio de ti Oh, fui Senhor Fábio em mim